Ao chegar no trabalho e se deparar com uma estrutura precária, um médico surtou dentro de um posto de saúde no município de Cariacica, no Espírito Santo. Um vídeo feito por um paciente que esperava consulta mostrou toda a revolta do médico. Indignado pela falta de alguns itens para realizar o atendimento no local, Josemir Joaquim da Silva, clínico geral há mais de 20 anos, quebrou móveis, parte do prontuário e jogou gavetas e documentos no chão. A confusão aconteceu próximo ao guichê de atendimento. Segundo o subsecretário de saúde do município de Cariacica, o médico Josemir Joaquim da Silva não será preso nem afastado, pois se trata de um excelente profissional. Mais calmo, o clínico geral disse à prefeitura que vai ressarcir tudo o que quebrou.